MAMÃE, É QUE EU NÃO QUERO IR, POR FAVOR, ENTENDE. EU NÃO QUERO VOLTAR A VER AQUELA MULHER. CLARO QUE TE ENTENDO, MEU AMOR. COM CERTEZA EU NO SEU LUGAR FARI O MESMO. ROBERTA, É NORMAL VOCÊ NÃO QUERER VER A JOSEFINA. MAS ACHO QUE NESTE MOMENTO, SUA MÃE PRECISA TER VOCÊ AO LADO DELA. VOCÊ É UMA TESTAMUNHA-CHAVE NO JULGAMENTO. É. O ADVOGADO JÁ ME DISSE QUE EU TENHO QUE DEPOR, MAS NÃO HOJE. POR FAVOR, MAMÃE, POR FAVOR, ME DEIXA FICAR. É QUE VOCÊ NÃO SABE COMO VAI DOER VOLTAR A VER AQUELA MULHER QUE NOS SEPAROU POR TANTOS ANOS. SIM, AMOR. NÃO SE PREOCUPE. ALÉM DO MAIS, NÃO QUERO QUE NADA TE ABORREÇA. TEM ESTADO SUB MUITA PRESSÃO. É. E REALMENTE, EU NÃO QUERO FICAR MAL DE NOVO. NÃO, ISSO NÃO VAI ACONTECER. NOS VEMOS DEPOIS. VAMOS. OBRIGADA. ENTÃO ME PARA DE ESTE HEL coming. EMBRECHAR ESTE AGO. ENTÃO ME PARA DE ESTE VECÊNCIA. ENTÃO ME PARA DE SEU LOS MENTOS. IMPORTANTE EM ESTE PORMEDIOS. ENTÃO ME PARA DE ESTE VOM. ENTÃO ME PARA DE ESTE VOM. ENTÃO ME PARA DE SEU LOS. ENTÃO ME PARA DE A PORMEDIOS. Senhorita Renata, o que sente por sua mãe interpaliado ao seu pai e por ele estar tão grave? Senhorita Renata, qual seria a sentença que as farias dariam resto para fazer o meu trabalho? Responda, por favor. Qual seria a sentença que a senhora daria à mulher que roubou a sua filha? Senhorita Renata, responda. Senhorita Renata, por favor. Senhorita Renata, por favor. Ai, mas que pesadelo. Não se preocupe, logo isso tudo vai terminar. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Oi. Como é que vamos? Amiga, como você tá? Ai, amiga, tô péssima. Eu acho que você não devia ter vindo. Pode escutar coisas que voltem a abrir feridas. É, isso com certeza vai acontecer, Matias, mas eu prefiro ficar sabendo de tudo aqui ao invés de ficar sabendo depois, depois de todo mundo. É, bom, estamos aqui, te amo, te amo muito. Obrigada. Oi. Oi, Regina. Olá. Como está? Oi. Estamos um pouco atrasados. É que pegamos muito trânsito, mas estamos aqui com você. Não há dúvida de que você e o Isidro têm sido muito importantes na minha vida. E cadê a Roberta? Ela não quis vir. Claro. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu espero que a Josefina pague por todos os filhos. Ela não pode ficar... Chegou o momento de fazer injustiça. Apesar de que a Josefina Álvares fez tanto mal que... Não sei se algum dia poderemos dizer que realmente a justiça foi feita. Todos eles acham que podem me julgar. Todos acham que me venceram. Mas nunca estiveram mais longe de conseguir. E em breve vocês serão testemunhas de que a minha história ainda não terminou. Doutor, o que esse homem faz aqui? Mas que homem? Esse, o Antônio. Está parecendo ser padre, mas ele não é. Eu não sei. A senhora o conhece? Sim, mas não era padre. Talvez tenha entrado no seminário recentemente. Provavelmente. E com certeza, com isso deve pensar que encontrará a salvação da alma. Terá início o julgamento contra a cidadã Josefina Álvares. Aqui presente. Neste primeiro momento, vamos enumerar os delitos que a senhora Álvares cometeu. A lista é enorme. Acredita que algum dia vai acabar? Não. Que leve o tempo que for. Mas que finalmente a Josefina pague por todas as coisas que fez. Vamos dar início. A senhora Josefina Álvares é acusada do rapto da menor Regina Gamba Soberon. Eu não posso acreditar no cinismo. Ela ainda sorri. Essa mulher não tem nenhum escrúpulo. Ela parece tão tranquila. Talvez ela esteja assim porque sabe que não tem como escapar. Destruiu a vida de todo mundo que está aqui. Então este... Este processo só vai adicionar alguns anos a mais à sentença dela. Porque ela vai terminar a vida reclusa numa cadeia. Incrível como a recordação de quando ela levou minha filha esteja tão viva. Como... como se tivesse sido ontem. Minha filha! Amaram a minha filha! Não! Não! Onde está minha filha? Amaram a minha filha! Só que hoje essa recordação já não dói tanto porque você tem a sua filha. É. Apesar de todo esse tempo, hoje eu a tenho comigo. E isso é tudo o que importa. Tá se sentindo bem? Do amor, não se preocupe. Bom, isso está apenas começando. Por sua culpa, Regina. Por sua culpa, eu estou prestes a perder a minha filha verdadeira. A Roberta tinha que estar aqui comigo, me apoiando. Mas fique certa de uma coisa. Você não vai ficar com ela, Regina. Segunda acusação. Homicídio doloso do cidadão Roberto Gamba Salgado. Cometido em 5 de agosto de 1986. Doutor, quanto a esse crime, não há nenhuma prova contra minha cliente. Mas nós temos uma testemunha para quem a acusada confessou o crime. Eu não entendo como pode ter confessado se existe um atestado médico garantindo que o senhor Gamba morreu de infarto. Meu amor. Calma, a Josi não vai nos separar, meu amor. Não, ela não... Fique tranquilo. Ela... Ela... Ela é o quê, Roberto? Ela... Roberto, por favor, me diz. Ela... Roberto, meu amor, não morre. Não me deixe sozinha, por favor. A morte dele ainda dói. Mas é claro, você adorava ele. O senhor Gamba morreu de infarto. Mas isso aconteceu depois de uma discussão com a acusada, que poderia ter evitado se tivesse ligado a tempo para o atendimento médico. Mas o senhor não tem provas disso. É só a palavra de uma testemunha contra a da minha cliente. Essa mulher nunca conseguiu superar o fato do Roberto amar você. Esse amor doentio acabou envenenando a alma dela. Ele preferiu você. Isso custou a vida dele. Tinha que ter visto ele empalidecer e tocar no peito quando ele infartou. Você entende? Mesmo que não possa ser provável, a minha mãe tentou tirar a vida dos meus dois pais. O que me deu a vida e o que me deu o amor. Tem certeza que quer continuar escutando isso? Sim, mas apesar de saber de tudo, não deixa de ser difícil. Renata, não tem que sentir amor por essa mulher pelo simples fato dela ser sua mãe. Eu sei, e no início eu me senti mal por isso, mas a gente não pode continuar amando uma pessoa apesar de tudo que ela faz. E eu sempre vou ser grata a ela por ter me dado a vida e nada mais. Então, a partir desse momento, a minha mãe está morta pra mim. Outra acusação referente a Josefina Álvares é o homicídio doloso contra o senhor Rafael Gutiérrez. Eu já volto, meu amor. Obrigado. Perdão, perdão, meu amor. Eu não posso me conter vendo a cara dela depois de ter tirado a vida do meu irmão. Eu sei, Jerônimo, e não podemos fazer nada. Eu sei, eu sei, eu sei. Temos que nos acalmar porque em breve eles vão dar a sentença e não vamos voltar a ver o rosto dessa mulher nunca mais. É isso mesmo, não vamos voltar a vê-la. Ah, meu amor, perdão, perdão, perdão. Eu sei que isso afeta mais a você do que a mim, perdão. Eu te entendo, não se preocupe. Eu tenho que voltar, mas se quiser, espera aqui ou vai pro apartamento. Eu te encontro lá quando tudo acabar. De jeito nenhum, nós vamos ficar juntos. Eu estou aqui pra apoiar você. Vamos cuidar um do outro. Ai, eu sinto tão... Eu também, meu amor. Estão bem? Sim, sim, não se preocupe. É incrível essa atitude da minha mãe, né? Olha só, todos nós estamos abalados e ela age como... como se não tivesse culpa em tudo que está sendo acusada. E com vários agravantes, tripla tentativa de homicídio contra a senhora Regina Soberon. Ai, como eu pude falhar tanto. Você deveria estar morta, Regina. Ela tentou tirar a vida dela três vezes? Sim. A terceira vez foi quando atirou lá na igreja. As outras duas foram antes de sabermos que Josefine e Jose eram a mesma pessoa. E bom que com você não alcançou o objetivo dela. Filha, tenho certeza de que muito em breve essa tristeza que vejo nos seus olhos vai desaparecer. Você vai achar uma bobagem, mas eu gosto quando me chama de filha. Ai, Adriana, continua sem me entender. Deve estar em alguma reunião, não é? É. É ela. Oi, meu amor. César, oi. Desculpe eu não ter te atendido, mas é que eu não podia mesmo. Estávamos dentro do tribunal. Como assim, tribunal? Ai, eu nem te falei, acabei esquecendo, foi mal. Hoje começou o julgamento da dona Josefina. E por que não me disse nada? Eu podia ter te acompanhado. É, é, mas... Bom, você não tem se sentido muito bem ultimamente, então não te falei. Foi por isso? Ou porque queria ficar sozinha com o Matias? César, por favor, não comece, tá? Não, não, diz logo. Fala a verdade. Porque com certeza o Matias está aí, não é? É, é, o Matias está aqui porque estão julgando a mulher que tentou tirar a vida do pai dele. Tá bom, mas por quê? Por quê, Adriana? Por que sempre tem que estar com ele e não comigo? César, me perdoa, mas agora não tenho tempo pra explicar, tá? Eu tenho que desligar porque o recesso já terminou. Eu te ligo saindo daqui pra gente se ver, tá? Tá, tá, claro. Se o Matias não tiver outros planos. Por favor, já podem voltar pra sala. Obrigado. Fica calma, viu? Vamos. Ai, César, olha, por favor, numa boa, tá? Não tem nada a ver esse seu ciúme. Eu ligo pra você mais tarde. Ai, eu acho que isso não foi uma boa ideia. Bom, deixa pra lá.